Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo do sétimo ano, que faz referência ao capítulo 2, na página 28. E o título da aula de hoje será O Novo Mundo Frente ao Velho Mundo, Mudanças para a Idade Moderna, no Mediterrâneo ao Atlântico, a mudança de eixo comercial. E aí temos a formação do Velho Mundo, como ele vai estar estabelecido pós-Império Romano, pós-Império Bizantino, Império Romano do Ocidente, do Oriente, a formação das ranças comerciais, das áreas comerciais, o desenvolvimento que vai começar a ter em determinadas áreas da Europa, através das primeiras feiras comerciais, o fluxo de mercadorias, o que isso vai representar para a gente. Pois bem, nesse momento, o ideal é que possamos compreender todo o contexto envolvendo esse novo mundo, essas mudanças que vão propiciar a chegada até a Idade Moderna. E aqui temos, não é? As condições favoráveis. E, para isso, é preciso prestar muito atenção que esse conteúdo vai servir de elo, de ligação com o conteúdo que é o Renascimento. Então, é preciso ter muito bem isso em mente, ter isso aí na sua cabeça, para que a gente possa entender da melhor forma possível. Esse conteúdo, ele tem uma ligação, o velho mundo, a sua concepção, tem uma ligação com relação ao que já estudamos, com relação do ponto de vista das cruzadas, como elas vão representar, de que forma elas vão se desenvolver, de que forma elas vão colaborar para a nossa evolução. Pois bem, e aqui nós temos, na página 28, nós temos, do Mediterrâneo ao Atlântico, a mudança de eixo comercial. Temos, então, o Mar Mediterrâneo, vou começar a fazer a leitura reflexiva, viu? O Mar Mediterrâneo foi, desde a antiguidade, o principal elo entre o Oriente, a Europa e a África. Na página seguinte, na página 29, nós vamos observar de forma mais aprofundada como o Mar Mediterrâneo conseguia ligar esses três continentes. Por meio dele, circularam os birremes. Birremes é uma embarcação, tem aqui um link na página 28, é uma embarcação com vela quadrada e duas fileiras de remos. Seu tamanho e sua velocidade colocaram os fenícios como principais povos mercantes do Mediterrâneo. Termo usado para os nobres. Então, os birremes são embarcações com vela quadrada e duas fileiras de remos. Seu tamanho e sua velocidade colocaram os fenícios, como a gente verificou, estudou, não é? A formação do povo fenício lá no sexto ano e verificamos que, pelo fato do solo não ser fértil, o solo fenício, tínhamos ali uma possibilidade de outro ramo econômico poder se desenvolver. E qual era o ramo econômico que estava se desenvolvendo? O ramo econômico que estava se desenvolvendo eram as navegações, porque o solo fenício não era fértil, não se adaptava muito para a questão da agricultura. Pois bem, continuando aí. Fenícios, barcos egípcios e gregos. Essa unidade somente foi quebrada com a expansão muçulmana, séculos VII e VIII, depois de Cristo, mas permanecendo a importância econômica. Com o reaquecimento do comércio, a partir do século X d.C., duas cidades da Península Itálica ganharam destaque. Gênova e Veneza. Gênova e Veneza. Essas duas cidades são cidades litorâneas, em que o comércio marítimo era intenso, a cidade, essas duas cidades começaram, desde cedo, começaram a construir portos que pudessem receber navios de grande porte, e esses navios fatalmente iriam trazer riquezas e produtos para aquela região. Então, tem que, quando a gente começar a verificar o mapa, na página 29, nós temos que ter essa percepção, temos que ter esse conhecimento. O processo de evolução, de desenvolvimento dos conteúdos, eles não vão acontecer de forma isolada, vão acontecer de forma compacta, com um elo de ligação. E aqui nós vamos perceber que essas duas cidades, veja o que eu vou dizer a vocês, essas duas cidades serão muito importantes para o desenvolvimento do renascimento, e vamos estudar lá na frente. Essas duas cidades serão muito importantes para o aparecimento e consolidação da burguesia, como força econômica. Nós temos que ter isso em mente, não podemos esquecer jamais disso. Então, a localização geográfica que nós vamos aprofundar a partir de agora vai ser um ponto muito positivo para essas duas cidades, para seu desenvolvimento. Então, a localização geográfica privilegiada de ambas de quem? De Gênova e Veneza. Inicialmente, ainda na página 28, usadas como portos para a partida de cavaleiros cruzados, termos usado para os nobres dos cruzados partiam para batalhas pelo controle de Jerusalém. A Terra Santa foi decisiva para o controle das principais rotas marítimas do Mediterrâneo. Embaixo, nós temos aí uma imagem retratando o cerco de Constantinopla. Em 1204, as principais rotas marítimas do mar Mediterrâneo ficaram abertas aos portos de Gênova e Veneza, por essas terem uma posição geográfica privilegiada. Página 29. Nós temos agora aquilo que eu havia dito anteriormente, que é a conjuntura territorial, o mapa demonstrando aqui como estavam essas áreas, as ligas que vão ser formadas, o desenvolvimento, o aparecimento de moedas, o desenvolvimento comercial, as estruturas que as cidades vão oferecer através de seus portos, para que a riqueza fosse distribuída pela Europa. E, como foi destacado agora há pouco, o mar Mediterrâneo como sendo o ponto central. O mar Mediterrâneo que vai colaborar por sua posição geográfica favorável, o mar Mediterrâneo vai favorecer o aparecimento de, por exemplo, o desenvolvimento na Índia, na Ásia, na África e na Europa. A posição de comando, já na página 29, nós vamos ver aqui Bremen, Flandes, as feiras, os portos aqui de Hamburgo, de Lubriquec, de Londres, as outras da província de Champanha, aqui também de desenvolvimento. Aí tem um mapa aqui, diz assim a legenda, o mapa mostra a centralidade de Gênova e Veneza no fluxo de mercadorias pelo Mediterrâneo e as principais feiras e rotas terrestres marítimas. Temos, então, página 29. A posição de comando de Gênova e Veneza no comércio com os orientais era um grave entrave. Esse entrave aí significa o que, professor? Esse entrave significa obstáculo. Aos projetos econômicos de Portugal, que precisava de uma rota alternativa para o Oriente, longe da influência das repúblicas da Península Itálica, considerando a posição geográfica portuguesa, considerando a posição geográfica portuguesa, que é muito favorável. Nós já estudamos essa questão, já evidenciamos durante esse ano, essa questão da expansão marítima com uma localização geográfica portuguesa vai favorecer para a sua expansão marítima e para o desenvolvimento nessa área. Então, considerando a posição geográfica portuguesa, restavam poucas opções para uma rota, mas a proximidade com o Oceano Atlântico se mostrava vantajosa. O sucesso português provocou uma mudança de eixo econômico europeu. As rotas mediterrânicas cediam espaço às caravelas portuguesas vindas do Atlântico. Não é? Vinda do Atlântico. E aí, com as grandes navegações portuguesas, nós já sabemos que os portugueses também vão atuar, vão colonizar o continente africano. Vão chegar ao continente africano. Moçambique é um exemplo disso. Angola são ex-colônias portuguesas na África. Vamos avançar aí. Um reino entre dois mundos. O Congo. As grandes navegações portuguesas foram de suma importância para a construção de uma nova configuração de mundo. A união de forças em riquezas e influências da burguesia, da nobreza e da igreja católica. Aí, nós temos a união de três classes sociais. Burguesia, nobreza e igreja, querendo cada vez mais empreender, investir no processo de navegação, na expansão marítima, nas grandes navegações. Muito embora cada uma dessas classes tivessem uma motivação bem particular. Ou seja, a igreja católica tinha esse interesse em investir nas navegações, propagar o cristianismo em outras localidades, e a burguesia e a nobreza possuíam interesses econômicos. obter lucro, obterem vantagens. Então, a motivação particular bem definida. Sem o empenho delas, continuando na página 29, que é que diz o livro aí, sem o empenho delas, seria impossível, o que, para muitos historiadores, é o início da globalização. Lá em torno da segunda metade do século XIV, lá por volta de 1350, floresceu um reino litorâneo conhecido como Congo, ou Bakongo. Suas origens são incertas, uma vez que é muito da história inicial, já estou na página 30. passando de pai para filho, não necessariamente tem alguma coisa escrita ali, não tem nada escrito. A população simplesmente acredita que aquela tradição oral tem força. foi o meu bisavô que repassou, e eu vou dar continuidade àquelas leis, àquelas normas, àquelas regras. Eu vou dar continuidade. Foi escrita por viajantes europeus nos séculos XVI. Muitas das descrições remetem a exemplos europeus. Os manicongos assemelham-se aos reis absolutistas. europeus em sua religião. Os antepassados têm papel fundamental como os romanos antigos. Seu estado era centralizado, tal qual as monarquias nacionais europeias. A partir das fontes africanas, essas correlações, ou seja, esses elos são menos diretas. O manicongo tem em suas mãos o poder centralizado, que é considerado sagrado. Mas a sua sucessão não é hereditária. O que é hereditária é que vai passando de pai para filho. Quando a gente estudou sobre as capitanias hereditárias, a gente explicou, eu expliquei o significado dessa sucessão em pai para filho. Mas, nesse caso aqui, não era o que acontecia. Na estrutura familiar, vamos ver aqui, o Sirênio, como é que ele se portava na sua estrutura familiar. Na estrutura familiar, a linhagem matriarcal tem grande importância em questões sucessórias. Por exemplo, o direito de escolher o próximo humano em Congo. Essa característica impulsionou o crescimento do reino com alianças matrimoniais. Esses casamentos, via de regra, são casamentos arranjados, casamentos que vão fazer com que determinados reinos possam se unir, determinados reinos possam estar consolidados, possam estar solidificados. Então, os casamentos, o reino, o rei, o príncipe se casa com a princesa de outro reino para que, no futuro, esses dois reinos pudessem se unir. Outro fator de expansão das fronteiras congolesas eram as guerras com as comunidades vizinhas. Também há uma clara divisão entre os meios rurais. Que belos e as cidades me banza. Nos que belos eram feitos os artigos econômicos. Você até encontra aqui no mapa, na página 30, a localidade que eles se colocavam. Aqui. Então, seguindo. os que belos e as mimbanzas. Os que belos eram feitos os artigos econômicos como tecido, ferramentas em ferro e peças em bronze, mafim e produtos agrícolas. Estes eram enviados às mimbanzas, que são espaços de grande fluxo de pessoas e pontos. Aqui, mimbanzas, Congo, rotas comerciais. Vamos agora abrir o nosso livro na página 33 e realizar atividades para o nosso conhecimento. Temos aqui, Praticando Conhecimento, 33. Questão número 1. Diz assim, A figura do Manicongo e o rei do Congo sofreram mudanças a partir do contato com os portugueses. Aponte e comente algumas. O Manicongo adotou a religião cristã. aponte algumas. A resposta é a seguinte. O Manicongo adotou a religião cristã católica, refletindo no próprio reino, que também passou pelo processo de conversão. Outra mudança econômica, processo de conversão, ponto. Outra mudança econômica são as cidades, vírgula, que antes da presença, antes da presença portuguesa, eram grandes pontos de intensas trocas comerciais, vírgula, passaram a se dedicar principalmente às atividades que sustentavam o comércio com Portugal, vírgula, como tráfico de escravizados. três. Questão número três. Essa foi a resposta do primeiro quesito. Questão número três. Com a ajuda do seu professor, pesquise na internet em livro sobre globalização e responda e responda porque os historiadores consideram as grandes navegações como o primeiro passo para a globalização. A resposta não é? Você deve entender, a resposta é a seguinte, você deve entender o processo de homogeneização, homogeneização cultural promovida, promovida pelo contato com portugueses e espanhóis em diferentes possessões coloniais, vírgula, bem como o processo de resistência e adaptação das culturas locais a essa tal homogeneização. Essa é a resposta, então. Vamos para a página 31, que diz o seguinte, o domínio do reino do Congo estendia-se para reinos próximos, dependentes, econômica e politicamente dele. Estou na página 31 agora, viu? 31. O domínio do reino do Congo estendia-se para reinos próximos, dependentes, econômica e politicamente dele. O reino do Congo compreendia os atuais territórios de Angola, Gabão, República do Congo e República Democrática do Congo. Um dos principais ciclos do tráfico de escravos começa a partir de Angola, formada pelos reinos de Nidongo e Matanga em 1559. E aí, o primeiro, aí, nós vamos conhecer, não é? Um dos primeiros países a serem colonizados pelos portugueses, que foi Angola e vai formar o antigo império português baseado nas navegações em que os portugueses eram pioneiros, foram pioneiros nessas navegações e vão conseguir fazer com que um percentual do mundo tivesse sob seu domínio, sob a sua influência, sob a sua colonização. aí diz assim, o contato entre essa parte da nação congolesa e o império português não foi pacífico. No início do século XVII, uma revolta liderada pelo Nigola Mibandi, motivada pelos inúmeros crescentes, inúmeros crescentes escravizados, levados de Angola para o novo mundo. Então, esse termo aí, novo mundo, eu já mencionei em sala de aula, já mencionei nas aulas de motas, que faz referência justamente à América. Novo mundo faz referência à América e o velho mundo faz referência à Europa. Então, esses negros começam a ser escravizados lá dentro de Angola e depois começam a ser colocados e vindos para a América, para o Brasil, através dos navios negreiros que já foi mencionado por mim. Na página 31, nós temos a questão religiosa. A religião da nação do Congo, antes do contato com portugueses, era marcada por duas tradições, a africana e a islâmica. É bem verdade que nem todo negro pertence lá ao continente africano, ele é, tem a origem, a tradição, a religião de matriz africana. Um percentual considerável, eles se revelaram, eles se converteram ao islamismo, graças à situação que foi até trabalhada por nós no capítulo anterior, que fala sobre a questão da jihad, que é a guerra santa, a imposição para conversão de fiéis ao islamismo. Malmé fez isso, não é? Falamos sobre isso, contratamos dos xiitas, que têm essa visão muito radical do Alcorão. Prosseguindo, então, na página 31, temos a tradição africana corresponde a um conjunto cosmogônico próprio da cultura do Banto. O Banto, inclusive, foi um dos povos que ocuparam o nosso país. Esse grupo originário da África Central tem suas raízes prováveis no antigo reino Noc. A cultura Banto levou, além das técnicas em mentalologia e agricultura, uma visão de mundo animista. Aqui, ao lado, nós temos o link que explica o que significa animismo. Acredito que todos os seres têm uma força vital, estando esta conectada a outras forças, também confere a força vital elementos como rios, lagos, montanhas, utensílios como ferramentas. De acordo com a mitologia Banto, a criação do mundo começa em Nizambi, também chamada de Calunga. Calunga é um ritual do candomblé brasileiro, é uma pequena boneca ou um boneco, muitas vezes confundido com o próprio rio Congo, que se sentia só no vazio. Temos aqui a questão dos portugueses no reino do Congo e só para concluir a aula de hoje, na página 34, nós temos a contribuição dos indianos, dos chineses e japoneses nessa questão econômica que eu mencionei sobre o rio, aliás, sobre o mar mediterrâneo que vai colaborar para que três continentes pudessem se desenvolver, o continente asiático, o continente europeu e o continente africano. O mar mediterrâneo colaborou muito para esse desenvolvimento, sendo um eixo econômico ali. Na página 34, diz assim, Índia, China, Japão. Como visto, a mudança de eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico tinha por objetivo construir uma rota alternativa sob domínio português para o Oriente. A principal rota comercial que conectava Ocidente e Oriente, olha aí, a principal rota comercial que conectava Ocidente e Oriente, na época, era a Rota da Seda. Mas sua porção mediterrânica estava sob controle das repúblicas de Gênova e Veneza na Península Itálica. A cartografia da época, conhecida como Sistema Tó, trazia o mundo repartido nos mares, o Mediterrâneo e o Nilo. Assim, a Ásia começaria na África Oriental e a mítica terra Presta e João. A Rota da Seda a gente pode identificar o significado da mesma, aí, no link, que diz assim, se estendia do sul da Ásia até a Europa, suas origens mais remotas datam de 4 mil anos antes de Cristo. Entretanto, seu nome está ligado ao comércio do principal produto de exportação da China imperial. A Seda é um tecido fino e resistente feito a partir do casulo do bicho da Seda. Está bom assim? na próxima aula nós iremos dar prosseguimento às contribuições ainda das navegações através desse mar Mediterrâneo, observando principalmente a contribuição agora dessa vez na Ásia e vamos passar pela China fazer esse passeio histórico. Está bom assim? Eu estou concluindo a aula de hoje, acreditando que vocês possam ter absorvido o conhecimento e na próxima aula nós vamos prosseguir com essa ênfase agora no continente asiático e o mar Mediterrâneo, de que forma vai haver a evolução econômica do continente asiático através do mar Mediterrâneo. Está bom assim? Tchau, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Tchau.